O objetivo do encontro foi apresentar a estrutura da instituição às empresas patenses e o trabalho prestado às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Nós trouxemos a nossa fundadora, Glaucia Nasser, para poder contar um pouco da história desde a fundação e nós queremos ratificar junto aos empresários a importância desse projeto que está há mais de 20 anos formando os cidadãos de bem e hoje trouxemos também o executivo, o legislativo e vários representantes da nossa sociedade para que eles possam serem influenciadores do nosso trabalho para o próximo ano. Temos projetos muito audaciosos, mas precisamos contar com as mãos solidárias da nossa gente. E além disso, hoje tivemos a notícia que o Fundo da Infância e do Adolescente, o FIA, parte do imposto pode ser declinado para a entidade que cuida de assistência social que o empresário ou a pessoa física optar. Então, estamos pedindo também para que todos os empresários e também pessoa física venham direcionar parte do imposto do FIA para o amparo maternal e certamente com isso nós vamos desenvolver e continuar desenvolvendo esses projetos que são tão gratificantes não só para as nossas crianças, mas também para toda a sociedade. Cerca de 200 crianças são atendidas no amparo maternal e diversas atividades são oferecidas a elas, desde entretenimento, educação, até o suporte para ingressarem no mercado de trabalho. Hoje nós atendemos cerca de 200 crianças e adolescentes, nós atendemos aqui com reforço escolar, aula de música, capoeira, balé, nós temos também aula de informática e temos diariamente voluntários que vêm falar de temas mais diversificados. Isso faz com que as crianças venham também ter um conhecimento mais plural e eu não tenho dúvida que quando se vê depoimentos de pessoas que passaram aqui, pessoas que já estão hoje fazendo a história no mercado de trabalho, resta certeza de que estamos no caminho certo, resta certeza que a lei da colheita nos governa, estamos plantando e estamos colhendo. Alexandre Rosa é professor de música e presta serviço voluntário na instituição. O instrumento musical, ele proporciona um ganho de autoestima muito grande, então as crianças às vezes ficam ali 3 horas, 4 horas por dia mexendo em telefone, celular, olhando vídeo de 15 segundos e às vezes ela ficar 1 hora por dia com o instrumento na mão, ela vai conseguir aprender o instrumento e quem sabe a gente pode até trabalhar com isso aqui também, né, se quiser, e mesmo se não for trabalhar, eu acho que vale muito a pena, porque a música é um ansiolítico também, é um antidepressivo. Gabriel é uma das crianças atendidas na instituição e faz aulas de música com o professor Alexandre. Na ocasião, ele preparou uma apresentação especial para os convidados. Como criança amparo, ele reconhece o valor da instituição e gosta de tudo que é oferecido. Eu gosto de tudo que tem aqui, comida, as educadoras e tudo mais.